O tabulho azul chegou nos tambogás e ele pode ser seu, fi! Bom, é o seguinte, fica nesse vídeo até o final que eu vou te contar tudo, beleza? Se você for novo, já se inscreve no canal, likezinha e vídeo todos os dias, beleza? E já deixa aquele likeão, fi! Metinha de um like... Não vai, vamos ser mais ousado. Metinha de dois likes e bora pra partida que eu vou explicar tudo pra vocês. A Sculpelli criou um novo evento e dessa vez ela não está pra brincadeira. É isso mesmo que você ouviu. Tropa, seguinte, cara, vai vir aí um novo evento que vai parar o estampulgás. Tropa, vai tá todo mundo assistindo, beleza? Doquizinho, o que isso tem a ver com o tabulho azul? Minha família é o seguinte, tropa, tem tudo a ver, velho. Porque, por exemplo, as quatro equipes que chegarem mais longe nesse evento vai estar recebendo nada mais, nada menos que o W azul permanente, tropa. Mano, se a pessoa nunca mais mudar de nome, ela vai ter o W azul até... Mano, até quando ela não tiver mais... Cara, vai ter o W azul pra sempre. Basicamente é isso, beleza? E é o seguinte, mano. Luquizinho, quando vai ser esse evento? Tropa, vai ser quarta-feira que vem, tá bom? Horário, 5 horas da tarde, tá? Aí você me pergunta... Luque, como que eu faço pra participar desse evento? Pra receber o W, meu irmão? Cara, é o seguinte, mano. É obrigatório ter um influenciador na equipe, entendeu? Então, tipo, seja eu, Cortex, Tails, Chaves, Sem Fim, Esconde, Mega, Notícia... Cara, o Gu, qualquer influenciador, mano. Qualquer influenciador que tiver no SA, beleza? Bob Joe, Gabizaço, Dark Greenho... Qualquer um, cara. Qualquer um. E falando nisso, já comenta aqui embaixo qual influenciador você quer na sua equipe, tá bom? Lembrando, tropa, é apenas um influencer por time, tá bom? Um influenciador por time formado por três pessoas. Então, tipo, um influencer mais três pessoas. Então, por exemplo, eu mais três pessoas da comunidade, entendeu? Lembrando também que não pode ter dois influenciadores na mesma equipe, tá bom? E, tipo assim, Lukezinho, como que vai ser? Quais são os mapas, os emotes? Como vai funcionar esse torneio doidão? Cara, é muito simples, tropa. Vai ser o seguinte, irá ter um torneiozinho básico de três fases, tá bom? Onde é um torneio privado que somente os influenciadores e o time deles irão participar, entendeu? Então, não vai ter hack, não vai ter gente bugando soco, não vai ter auto-win. Ou seja, tá perfeito, família. Nossa, coisa boa. Primeira fase, BD e Laser Dash demorou. Segunda fase, BD e Laser Dash. E pra coroar a terceira fase, vai ter nada mais, nada menos que um bloco deste lendário. Família do céu, cara. Muito top. Lukezinho, tem nada ruim? Tudo que é bom, dura pouco, tropa. Cara, vocês não vão acreditar nos emotes que vão valer nesse torneio. Cara, só vai valer bola de neve, família. É isso mesmo que você ouviu. Vai ser um 4v4, somente bola de neve, tá bom? Onde as 4 melhores equipes que forem mais longe nesse torneio vai receber o W azul doitão de graça, cara. Permanente. Já comenta aqui. Pô, você gostaria ou não gostaria de participar? Já comenta também qual influenciador você quer na sua equipe, tá bom? E, cara, eu acho que é basicamente isso. Acho que eu falei tudo. Olha, sobrou eu, aquele menininho e mais um. Olha, eu vou tropar pra esse menininho aqui, mano. Vamos ser humildes, tropa. Com humildade sempre, tá ligado? Bora pra mais uma partida pra fechar com chave de ouro. Já deu pra perceber que a gente tá visitando as épocas de ouro do Istanbul Guys, né? Tropa, já estamos aqui no famoso pivote punch, meu parceiro. Bom, faz tempo que eu não jogo pivote punchzinho, hein, tropa. Beleza, mas eu acho que ainda sei as manhas. Eu ainda tenho as manhas, ó. Sobe aqui, aí daqui você sobe pra cá. Já vem pra cá, meu parceirinho. Olha como é que o lookzinho vai deixando todo mundo pra trás. Aqui você já vem no cantinho, pá. Já pega as burlas do pipe. Burlinhas aqui nos Istanbul Guys. Ah, o bivaço já dá aquele 360 pra lembrar o Cortex das antigas, meu parceiro. Gente, 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 gente. Agora ele ia fazer aquela gracinha e vá. Cara, não tem o que fazer, tá, mano? Pode falar o que quiser, velho. Mas o Istanbul Guys é muito maneiro, mano. Se você tiver aqui, você ama o Istanbul Guys e quer muito ganhar aqui por causa do azul. Pô, você tá assistindo o vídeo até aqui? Não se inscreveu e não deixou o like? Não ativou o sininho? Pô, cara, dá essa moral pra nós aí. E também, também, tropa, não pode deixar, né, velho? Não pode esquecer o código, o lookzinho do código. Poxa, que coisa da moral. Você não tá apoiando ninguém? Tropa, você tá apoiando tempo, cara. Já vai lá e já mete o lookzinho na loja, filho. Esqueça tudo. Ó, caiu aqui o Titanic. Vamos pular no tubarão, cara? Pular no tubarão é muito maneiro. Se liga, assim, não pô, pega. Ó, os carinha ali dando soco. Ó, o menino tentou vir pra cá, se ferrou. O outro tentou vir pra cá, conseguiu. E aí, meu parceiro, deixa eu botar um chorinho pra ele. Player N-O5-C-L-T. Vamos currar? Hum, ele tá esperto. Nossa, meu Deus do céu. Cara, eu não vou dar soco em ninguém porque hoje eu tô na parte. Ai, 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 ai. Nossa senhora, quase que eu tomei uma... 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 Como é que fala? Uma afundada do tubarão. Beleza, vamos pular aqui nos barrilzinhos porque é a única coisa que tem pra fazer nesse mapa. Caraca, até que os carinha tão durando. Olha só, então. Ih, ziquei. Ziquei os meninos, família. Pô, não tem o que fazer, né? Então, o lookzinho zica muito, cara. A gente toma um zicador aí. Dois tubulgais, tá bom? Vamos lá. Fazerzinha final. Tomara que seja um PT, cara. É um PT. É isso que eu queria. É a tropa. BB, cara. Nossa, eu lembro... Nossa, eu lembro antigamente que a gente ficava, tipo, muito feliz, sabe? Quando eu vi um BB. E olha aí o BB, meu parceiro. Vamos fazer aquele rapzinho pra lembrar os velhos tempos. Calavarad. Uuuuh. Nossa, ele vai... Caraca, não. Pera aí, então. Vamos fazer um solid aqui, então, ó. Tá. Pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo comigo, rapaziada? Ei, lookzinho, você já não é mais o mesmo. Eu tô falido, cara. Tô falido, velho. Agora vai. Aê, pô. Aí, ó. Pelo menos as bolinhas do BB. Tá tendo, tá bom? Bolinhas do BB. Nossa. Caraca. Nenhas é no look não, menino. Caraca, velho. Olha. Eu não vou fazer mais bolha, não. Eu tô passando vergonha. Pra passar vergonha, eu tô passando no crédito, tá? Nem bolhas no BB eu tô fazendo, ó. Caraca, a única bolha que eu tô fazendo mesmo é o Raps, velho. Olha lá, capaz de eu errar aqui. Vou fazer um mini-rominha. Ah, não vai dar. Tem um bloquinho quebrado ali, ó. Ah, mas não tem problema. Olha, eu vou fazer mais umas bolhas aqui no bloco 10. Deixa eu fazer um solid aqui, ó. Beleza, perfeito. Eu quero fazer um Roma, cara. Eu quero fechar esse vídeozinho com um Roma. Ai, um Roma. Falando no Roma. Bora fazer aquele romininha, meu parceiro. Aí, ó. G, G. Nossa, o Rapsinho duplo é maneiro, hein. G, G. Ó, sobrou eu e o Lovinho. Vamos dropar de novo? Duas partidas, duas dropadas? Deixa eu fazer GX-Tavo aqui. Ó. Ele é... Caraca. Nossa, tropa do céu, ó. Fazer mais um Roma. Seu Lopinha sobreviver, eu dropa. Fazer um Rominh aqui com ele. Nossa, ele tentou me dar soco. Caraca. Ele era um Lopinho desumilte, tropa. Ele era um Lopinho desumilte, mas não tem problema. É o Lopizinho, né, Ficão? Rapaziada, o vídeozinho vai ficando por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido aí a como ganhar o W azul no Stumble, pessoal. Então, é basicamente isso. Um grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau.